O animal acabou levando esse chute aí fatal, ele conseguiu inclusive sair correndo por alguns metros, mas não resistiu, que parece a impressão que a gente tem quando assiste o vídeo, que ele levou um chute bem no pescoço e acabou morrendo asfixiado. Mas isso aí vai ter uma pena muito dura, viu? Porque esse caso aconteceu em Cachoeira Alta e o juiz lá da cidade já transformou a prisão em flagrante, em preventiva do rei Ducando, que é o Eduardo Gabriel da Silva. Ele está cumprindo pena no regime semiaberto desta unidade prisional, estava trabalhando naquele momento e do nada fez essa barbaridade contra este animal. Aí o que acontece, Silvia? Ele agora vai continuar preso, ele que estava no regime semiaberto, vai ficar preso agora no regime fechado e a pena, como você disse, aumentou em setembro do ano passado, uma nova lei endureceu as penas para maus tratos contra animais, principalmente com cães e gatos chegando até cinco anos de prisão. E neste caso, como houve a morte deste animal, deste cão que chama Taurus, que era um animal doméstico que ficava ali, foi criado ali pelos agentes prisionais, ele pode ter a pena aumentada em até um sexto. Silvia? Obrigada, Douglas. É inacreditável a maldade desse ser humano. Que ele não gostaria de estar cumprindo pena em horário nenhum? Eu tenho certeza que não. Mas você vê que a pessoa é tão má, tão ruim, que não tem jeito. Obrigada, Douglas, pela participação do Douglas Fernandes. Eu vou direto para a repórter Nathália Mendonça, porque a gente também continua falando agora sobre maus tratos, né? Porque esse foi de doer também, um tiro no pescoço de um cachorro. Mas o cara está preso. Exatamente, Silvia. Quem vai falar com a gente a respeito desse assunto é o delegado André Fernandes, que veio de Nerópolis para cá para atender a nossa equipe. E também porque esse caso aconteceu ali na zona rural de Nerópolis. Vamos começar então do começo. Como é que essa história começou, delegado? Boa noite. Boa noite. Essa história, ela inicia ontem. Na data de ontem, o dono dessa propriedade rural argumentou que esse cachorro, que é do vizinho de propriedade, estava correndo atrás de uma vaca. E, diante disso, ele pegou uma espingarda da fazenda e efetou um disparo contra esse cachorro, atingindo o pescoço dele. Isso é uma coisa natural, o cachorro faz isso mesmo, enfim. Exatamente. Hoje de manhã, quando o dono chegou na propriedade, ele foi informado pelo funcionário que o cachorro estava agonizando, passou a noite agonizando e, de imediato, o proprietário da fazenda procurou a delegacia de polícia. Reunimos a equipe, então, pedimos até o apoio também da polícia militar e fomos até essa fazenda, onde constatou a veracidade. O cachorro está gravemente ferido, está com várias... Nós recebemos aqui um raio-x deste cão. Ele está com vários projéteis alojados em diversos locais do seu corpo. Foi tiro de quê? A gente vê um monte de bolinha ali, né? É uma cartucheira 28, que atingiu a altura do pescoço dele. E o cachorro está aguardando aí a cirurgia, né? Então, o cachorro está sofrendo muito. Diante dessa situação de flagrante, nós prendemos esse homem, que é o proprietário da fazenda vizinha, autuamos em flagrante pelo crime de maus tratos e por posse de arma de fogo. E é importante a gente reforçar que esse crime teve mudança, inclusive o pessoal precisa ficar mais atento a isso. Exatamente. É uma legislação enérgica que não tem fiança na delegacia, ou seja, a partir do momento que ele é preso em flagrante, ele só sai com a autorização do juiz e análise do Ministério Público. E assim a gente espera mesmo. Agora, a situação é tão complicada, Silvia, eu estava até conversando com o delegado aqui, se não tinha como fazer, esse homem que atirou pagar todo o cuidado que o cachorro vai merecer, que a gente sabe que isso fica caro, o dono está ali arcando com todas as despesas, e vai dar trabalho. Você viu ali pelo raio-x o tanto de projétil que tem ali dentro do corpinho desse cachorro, tadinho. A imagem, claro, é muito pesada. A gente teve que nublar. Dá dó, né, de ver uma situação como essa.